Música Estou com o Jurandir, hoje a inauguração do escritório J Boaventura em Olímpia, do grupo Boaventura. Esse escritório, quem vai trabalhar com você, enfim, para a gente poder situar o grupo e o leitor também. O grupo J Boaventura, a ideia de trazer para a Olímpia, nós começamos a trabalhar bem resumido, um pouco da parte de agronegócio, de commodities e serviços. A pessoa que vai estar aqui encabeçando todo o nosso jurídico, a doutora Daniela, o Olim, nós vamos ter o nosso grupo da diretoria financeira, que também fica para São Paulo e vai ficar um pouco em Olímpia. Nós temos algumas empresas onde fazem parte outras pessoas que compõem o grupo, entendeu? Então, isso provavelmente vai estar entrando aqui para a cidade também. Agora, você já possui negócios aqui em Olímpia, fazem parte do grupo também? Sim. Olha, ele está mantendo um pouco aqui de mistério, porque a gente chegou antes, eu estou entrevistando antes que cheguem até os convidados, mas é um grupo, como você falou, de serviços, commodities, investimentos. Investimentos, tanto na cidade turística de Olímpia, quanto também na região. Então, a gente pode dizer, pelo mistério que ele está fazendo, que spoilers virão mais adiante desses investimentos, mas são investimentos bons, claro, né? Sim, com certeza, que seja bom para nós e bom para a cidade, né? Essa é a proposta. E esse escritório aqui, bem situado, nós estamos no Boulevard, no quarto andar. Hoje, então, você recebe os seus convidados e agradece também a todos por essa parceria, né, Júlio? Exatamente. Uma parceria honrosa, que seja prazerosa e benéfica para todos nós. Está certo, então. Obrigado. Bom, obrigado. Estou aqui com o Dino Boaventura, na inauguração do escritório do grupo J Boaventura. Eu queria que o senhor se apresentasse e também falasse um pouco sobre esse grupo. É uma satisfação enorme estar aqui. Essa abertura desse escritório vai propiciar vários elementos para a cidade em si. E isso aí é simplesmente o começo. E o Jurandir já mencionou num possível clipe que ele é como uma pessoa resiliente, veio para a cidade, encontrou alguns obstáculos, mas sempre manteve o curso dele. Sempre procurar inovar dentro da cidade, trabalhar com pessoas que realmente querem mudar a cidade. A cidade de Olímpia é uma cidade que está crescendo, tem grandes possibilidades de ser uma cidade influente para o estado de São Paulo. Está acontecendo. Está trazendo várias oportunidades. E com isso aí, o Jurandir J Boaventura, que está presente, ele já vem testando essas águas já há cinco anos. Então, ele não é um novato nisso. Ele é uma pessoa que tem uma experiência e está trazendo um know-how, já com vários elementos para essa cidade. Está certo. E esse escritório é um belo pontapé, né? É um pontapé... Concentrando os esforços, as intenções... Isso aí é um pontapé inicial, entendeu? É um pontapé inicial, porque tudo vai... Eu acho que os profissionais que existem na cidade é que vai dar esse complemento. Isso demora um pouco. Isso demora um pouco, porque você precisa filtrar, você precisa ver como que podemos ajustar. Por isso que é um grupo, entendeu? Então, está sempre aberto para outras oportunidades. E a gente, então, aguarda novidades, né? Porque ainda está o mistério, ninguém está contando muita coisa para a gente, mas investimentos virão, né, Dino? Não, o mistério... não existe um mistério. O mistério, como o Jurandir colocou, ele é uma pessoa cautelosa, é uma pessoa que vem, que descobriu a cidade em si. Inclusive, há cinco anos atrás, ele me chamou, ele falou assim... Aí eu falei assim, não, eu falei, não, eu fiquei meio... Mas hoje eu vejo que ele tomou certas decisões, ele foi o... Para mim, ele foi um pioneiro, para mim. Pioneiro, porque ele viu as possibilidades, as oportunidades da cidade. Tá certo, então. Então, sucesso a vocês, a esse escritório do grupo J Boaventura, Dino. Obrigado, obrigado. Música 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 Champanhe Vamos brindar Música Vai puxando a rolha Cuidado Vira pra lá isso aí Geralmente você tem que acariciar O fundo disso A dois tapinhas dizem Ae Música Música Vamos lá Vamos lá Levantem a taça Vai lá Vai lá Cadê o gente Vai lá gente Brindar Doutora Brindar Vamos brindar Inaugura Inauguração do escritório J Boaventura Vamos Vamos ao brinde Jurandir Oh vem outra Então Vem outra Olha lá Jurandir Boaventura Atenção Atenção Vira pra lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá gente Vem pra cá Peguem a taça Vamos Vamos brindar aqui A inauguração do escritório Tá aí o Gênero Mesmo esquema Mesmo esquema A caltinha A carencia Aê Música Atenção Atenção Sucesso Sucesso Aê Inauguração do escritório J Boaventura Música Música